Depois de ter tomado aí uma goleada pro rival, né, o mínimo que a gente espera hoje é claro, uma vitória, mas nada vai adiantar se não tiver raça, vontade e determinação dentro de campo, que faltou no último jogo no sábado. Nós fizemos a nossa parte, mas faltou os jogadores aí entenderem o peso dessa camisa e também a responsabilidade de jogar um clássico quase centenário, né. Confesso que não caiu a ficha ainda, mas vamos estar lá presente novamente pra apoiar o Figueirense em mais uma batalha do estadual, fazendo o nosso papel como torcedor sempre. Não vai ser uma partida fácil, muito pelo contrário, até porque diretoria que contrata jogador que nunca havia feito um gol no profissional, não dá pra esperar muito, né. Mais do que tudo, precisamos dos três pontos hoje, primeiro pra retomar a confiança não só do time, né, mas também da torcida, e segundo pra se afastar da zona de rebaixamento e entrar no G8, que momentaneamente a gente tá fora. Já deixa o like e se inscreve aí no canal, ative as notificações pra não perder nenhum conteúdo, e siga as redes sociais que estão aparecendo aí na tela pra vocês, e o link vai tá aqui embaixo também na descrição. Tamo junto e vamos Figueira! A expectativa é ganhar o jogo, só, só quero ganhar o jogo, não crio nem nada. O que que espera pra hoje? Jogar ainda... No mínimo ganhar. Jogar ainda 9 horas da noite com essa torcida aqui inflamada, né. Cara, eu quero a vitória simples, 1x0, 1x0 tá aqui ó, tá no meu coração. E aí, pai, a expectativa pro jogo de hoje? Hoje é 2x0 o Figueirense, eu sei que tomou uma goleada de 4x0 no Clássico, mas isso aí já passou, agora é outro jogo e vamos à luta, acho que fui em 90 minutos dentro de campo, e hoje o Figueirense vai fazer uma grande partida, eu já tô botando fé. É, rapaziada, já tamo aqui, faltou uma hora pro jogo, só de rolar de café, de pouco movimento, né, como tipo de filme ali. Hoje é essa goleada que a gente sofreu no Clássico, né, no último sábado, o pessoal deixa de comparecer, né, infelizmente. E eu e meu pai estamos com a camisa combinada aqui, ó, camisa 3 de Figueirense, 3.002. Hoje é 2x0 o Figueirense, não tem arrego não, é, o filho precisa nem entrar em campo, porque hoje a vitória é nossa. Ali tem a melhor, a melhor vista do estádio, né, ali, ó, tem ali, ó, em cima. Já pega ali, ó, embaixo, que daí pega arquibancada baixa, né, alto em visão. Agora, depende, 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 se ele fizer 3 gols cagados, ainda vou tentar se ele fizer 2 bicicletas hoje. É, não tem que ver, ó, agora tu olha essa cacalhada ali, ó, olha só. É tipo assim, ó, o Figueirense, tu vê, ó, eles tocam certo ali no treino. Ó, agora errou. Mas chega na hora e não acerta o passo de um metro. O passo do óleo, a... E se não jogar nesse gramado aí pela mão, eu vejo. É. O tapete desse como é o Oscar Pelli, tá louco? Tá louco? Pede dentro do céu, sempre, enquanto eu tô maluco, reta pra dentro, pra fazer o gol, com medo, é do caralho. Eu quero andar, mas vai pra casa do caralho. Jogador, 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 não quer jogar, vai pra casa do caralho. Figueirense! A organização de torcedores, alvinegros de coração. Gigante distrito, orgulho do estado, Figueiredo aspeito, seu nome está gravado Tu és o mais querido, tu és o mais amado, nasce para vencer e ser idolatrado Avante pelos caminhos da glória, escrevendo a sua história Com fibra e vontade de vencer, que virão muitas vitórias, somos figueirenses até morrer Vamos ganhar jogo, vamos ganhar jogo, vamos ganhar jogo Rapaziada, nós vamos ganhar esse jogo aí a 2 a 0, Figueiredo é assim Primeiro tempo, nós vamos empatar de 0 a 0, mas no segundo tempo nós vamos Acabar com a partida aí, fazer ganhando, ele deu 3 pontinhos Chega de brincadeira! Porra, Camisa do Figueira! Começou o segundo tempo agora, Figueirense veio no intervalo Figueirense muito mal no primeiro tempo Parece que fica nesse momento em campo ainda, desde aquele jogo contra a Bahia. O jogo da Chapecoense ali jogou bem, nos dois últimos jogos até agora não mostrou futebol. Mas... Só... Não tenho nem o que falar. Rapaziada, eu tô com o Matheus aqui do canal Sempre Figueira, Figueira está muito fraco, a gente vê uma deficiência técnica muito grande dos jogadores principalmente, e taticamente também não tá conseguindo superar, então acho que no catarinense a gente vai ter bastante dificuldade, e cada jogo mais a gente expressa aí a necessidade de reforço urgentemente. Pela direita se apresentou o Gustavo França, levantou a gregera, o cabeceio! going! Vamos, porra! Figueira! Figueira! Figueira, porra! Vamos, porra! Figueira! 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 Lelelelelele, oh! Eu sou Figueira, eu vou até morrer! Lelelelelele, oh! Eu sou Figueira, eu sou até morrer! Figueira! 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 E aí, meu amigo? E o jogo? Estamos ganhando! Quero nem saber, estamos jogando mal pra caralho como sempre, mas estamos ganhando, então... Estamos, Figueira! Todos! Estamos ganhando! Estranho! O que importa? 4 de 6, 32 chutes ao gol a 1, a 0 pra nós, ou assim lá embaixo! O que importa? Os três pontos! Claro, Figueira! Sempre! Figueira! 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 Uou, Figueira meu amor É o tempo todo na cidade do rei, no lima Eu amo essa torcida, é a voz de uma vez Ninguém explica que é a voz termida O Uou, Figueira meu amor O Uou, Figueira meu amor Meu Deus, cara, meu Deus, olha essa bola, toca direito, né, pô. E de coração eu brinco, Figueira, 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 tu és meu amor. O que é isso? Viu? Eu vi o Bruno Paraíba, 5 minutos e você perde a minha amizade. Pelo amor de Deus, é muito ruim o Paraíba, cara. Muito ruim, vai tomar no cu. Seu filho da puta. 100% pau. 100% pau por ele. Quanto é? É, para a gente, para a gente. 10 mil reais. Vamos para baixo. Caralho, papo. Vamos. Vamos, pula. Vamos. Figueira, 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 Figueira. Figueira, Figueira. Oh, oh, oh. Figueira. Figueiredo! 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 Vamos! 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 Caralho, vamos! É o Figueira, porra! Figueira, Figueira! O Figueira, o resultado não importa, o que importa é que o Jefferson não joga o último jogo, porra! Figueira! Vamos! Vai deslanchar esse time aí Não atrapa, avante, ver os carinhos da glória Precredendo a sua história, não ficar em vontade de vencer Menos que os caras inventaram Tá 2 a 0, tá 2 a 0, finalzinho do jogo Figueira, pô Vai pegar Errei Avante, ver os carinhos da glória Precredendo a sua história, não ficar em vontade de vencer Menos que os carinhos da glória Somos figueiresse até morrer Acaba a porra É o Figueira, porra, caralho Não vou ser campeão, caralho Vou a qualquer mensagem, não vou vir nos, cara Aqui é Figueira, caralho Vamos O Figueira, meu amor Eu te amo com fervor Nunca vai se acabar Nunca O Figueira, meu amor Eu te amo com fervor Honra a camisa do Figueira Chega de brincadeira Honra a camisa do Figueira Chega de brincadeira Honra a camisa do Figueira Final de jogo Final de jogo aqui no Estadionais Carpelli O Figueirense venceu finalmente Voltou a vencer aí depois de 5 jogos Na sexta rodada venceu o Marcílio Dias por 2x1 Não foi um jogo bonito de se ver O Figueirense jogou mal Mas pelo menos venceu Conquistou os 3 pontos aí O mais importante Deixa o like, se inscreve Tamo junto Segue as redes sociais lá E é nóis Até o próximo jogo Que é em Camboriú Eu vou em Balneário Camboriú Lá para o jogo Apoiar o Figueirense lá Em busca de mais uma vitória